Alô solgueiro, agora é a nossa vez, aqui tudo é permitido, vem, vem, vem comigo Aqui tudo é permitido, nada é proibido, amor, se te amar por pecado, salgueiro, sou eterno pecador Aqui tudo é permitido, nada é proibido, amor, se te amar por pecado, salgueiro, sou eterno pecador Ele irei ao ver a luz avermelhando o paraíso, pelas mãos do criador, divina inspiração Então, a vida pura é inocente, ao proibido se rendeu, sucumbiu a tentação Todo mundo é censurado, pela voz do acusador, onde tudo é imperfeito, quem não será pecado, vem, meu amor Esse balanço me leva, se joga, se entrega, solte sua emoção, escolha o pecado, sem medo, sem culpa Que mais alegre o seu coração, vem, meu amor Esse balanço me leva, se joga, se entrega, solte sua emoção, escolha o pecado, sem medo, sem culpa Que mais alegre o seu coração, o tempo de guerra, vidas perdidas, na luta do bem contra o mal Aqui se faz, aqui se paga, o dia do juízo final A velha vaca vai partir, chegou a hora da retenção, daqueles deixados de lado, por preconceito e discriminação O louco, o louco, o paraíso perfeito, respeito e liberdade Se acertando de amor, trinta motivos pra amar, realidade ou fantasia É pura sedução, feliz e alegria Aqui tudo é perdido, nada é proibido Amor, se te amar por pecado Salgueiro, salgueiro Sou eterno pecador Aqui tudo é perdido, nada é proibido Amor, se te amar por pecado Salgueiro, salgueiro Sou eterno pecador Em cima Quem irei Ao ver a luz da vermelha do paraíso Pelas mãos do Criador Divina inspiração Então A vida pura é inocente Ao proibido se rendeu Sua compilação Todo mundo é censurado Pela voz do acusador Onde tudo é imperfeito Quem não será pecador Vem meu amor Nesse balanço Me leva Se joga, se entrega Solte sua emoção Escolha o pecado Sem medo, sem culpa Que mais alegre o seu coração Vem meu amor Nesse balanço Me leva Se joga, se entrega Solte sua emoção Escolha o pecado Sem medo, sem culpa Que mais alegre o seu coração Onde guerra Vidas perdidas Na luta do bem contra o mal Aqui se faz Aqui se paga No dia do juízo final Badeira, vaca, vai partir Chegou a hora Da redenção Daqueles fechados de lado Por preconceito e discriminação O novo paraíso Paraíso ferreiro Respeito e liberdade Que mais alegre o seu coração E dá motivos para amar Realidade ou fantasia É pura sedução É pura sedução Vamos lá! Feliz e alegre Aqui tudo é perdido Nada é proibido Amor Se te amar por pecado Salgueiro